Contando com a batida entre os favoritos Hampton e Rosberg, logo no começo, o holandês Max Verstappen venceu o grande prêmio da Espanha e se tornou o mais jovem piloto a ganhar uma corrida de Fórmula 1. Ele quebrou o recorde de Sebastian Vettel, que venceu pela primeira vez aos 21 anos.